Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM, muita paz, tudo de bom e hoje confia no Senhor porque ele é a sua força, a sua rocha e vamos meditar com o cântico de Ana que está no primeiro livro de Samuel capítulo 2 versículos de 1 a Ana diz assim Tua força em minha vida desabrocha, tu derrotas o altivo e orgulhoso Que se emudeçam os arrogantes, pois em Deus só há sabedoria Ele envergonha os ignorantes, julga os atos que dos homens tem autoria O Senhor quebra a arma dos fortes e dá força aos braços dos fracos, dos famintos ele muda sua sorte, mas os saciados agora reviram sacos Os que tinham em demasia agora trabalham para sobreviver, mas os que sofriam de anemia agora comem para poder bem viver O Senhor dá a vida e também a tira, ele faz descer a cova e dela a resgata, ele dá a riqueza mas também retira, inobrece o mendigo, empobrece o magnata Retira da lama o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre, faz habitar em castelo desabrigado e o rejeitado de carícias ele cobre Tu guardarás os pés dos teus fiéis, mas os ímpios levarás para as trevas Tu não conservarás a vida dos cruéis, mas a vida dos justos tu preservas Não é a força que dá a vitória O ser humano vence pela justiça Quem se opõe a Deus não tem glória, mas padece por sua cobiça Deus trovejará contra os opositores, julgará até os confins da terra Despedaçará todos os malfeitores, contra os arrogantes fará guerra Adaptado por mim, a oração que Ana dirige ao Senhor Deus vai exaltar os humilhados e aqueles que humilham os outros serão rebaixados Por que Deus inverte? Não seria melhor que todos tivessem a mesma oportunidade? Mas é isso que Deus faz Só que os homens se tornam egoístas e eles não são capazes de partilhar o que tem Aliás, nada pertence ao ser humano, tudo pertence a Deus O ser humano é apenas um administrador E administra mal quando gera desigualdade, injustiça Então o Senhor é o Deus da justiça É o Deus justo, santo E a justiça de Deus, ela não falha Você que está aí caído por qualquer motivo Por fraqueza, por doença Por dívida, acredita no Senhor Que Ele dá força para você, para você se levantar e seguir em frente Que Deus abençoe esta água fonte de vida e princípio de purificação E todos que beberem dela sejam hoje lavados, curados, restaurados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Um grande abraço, tudo de bom E até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom dia com fé Bom dia com fé Padre Abério Cristi